Oi pessoal, devotos do canal Glória do Sul do Zé Hoje a gente tá aqui para gravar um vídeo Arrumando o santuário para a celebração Que foi um santuário, um inscrito que pediu Vou deixar o canal dele aqui na descrição Então vamos começar Então ó, isso daqui é o nosso altar Deixa eu colocar o celular aqui Pra ele gravar A gente tá aqui Revestida de grande esplendor Derramai vossa chuva de rosas Teresinha da pátria e do amor Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas Que a voz clama com todo o fervor Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas Que a voz clama com todo o fervor Teresinha de Cristo menino Que na terra então for viver Espalha aqui Aí a gente vai colocar essa cadeira ali Ali no meio Que vai ser onde vai ficar Sem graça e sobre as almas ansiosas Teresinha da pátria e do amor Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas Que a voz clama com todo o fervor Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas Que a voz clama com todo o fervor Como rara flor que na aurora Desabrocha e perfuma o jardim Vossa vida somente uma hora Foi início de um dia sem fim Derramai vossa chuva de rosas E ali nessa cadeira aí que vocês estão vendo Eu vou fazer uma coisa Para colocar a imagem na célula da igreja E sobre as almas ansiosas Que a voz clama com todo o fervor Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas Que a voz clama com todo o fervor Coloca esse negócio Esse balde E mais um balde em cima Que está lá em Nossa Senhora Então eu vou pegar as coisas Daqui a pouco eu vou Aí eu coloquei essa toalha vermelha E vou colocar agora a imagem Nossa Senhora de Nazaré Aí temos esses arranjos de flores naturais Ó gente, temos essas duas velas Com essa cruz, ó Tenho que focar um pouquinho aqui agora Como tá focando E foi esse o resultado Que nós arranjamos O nosso santuário, ó Vocês estão percebendo Que a imagem da Nossa Senhora de Fátima não está ali Por causa que rasgou Aí a gente vai providenciar a outra Para fazer, ó Então pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Está chegando a festa de Santa Terezinha E eu vou gravar tudo para vocês E até o próximo vídeo Fui! Amém 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 Amém. 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 Amém.